O que lhe parece bonito por fora, podre lhe é por dentro? O que lhe parece, de bom por hora, ruim lhe é, no centro? Cospe toda essa tralha, e vê se não espalha, a ordem vigente. Dos donos da gente, cospe toda essa tralha, e vê se não espalha, a ordem vigente. Dos donos da gente, eu, meu violão, e alguns camaradas. É que percebemos isto, nos mandantes da lambada. Eu, meu violão, e alguns camaradas. É que percebemos isto, nos mandantes da lambada. É o povo levando lambada. É o povo levando lambada. É o povo levando lambada. O que lhe parece bonito por fora? O que lhe parece, de bom por hora, ruim lhe é. O que lhe parece, de bom por hora, ruim lhe é, no centro? Cospe toda essa tralha, e vê se não espalha, a ordem vigente. Dos donos da gente, cospe toda essa tralha, e vê se não espalha, a ordem vigente. Dos donos da gente. Eu, meu violão, e alguns camaradas. É que percebemos isto, nos mandantes da lambada. É o meu violão, e alguns camaradas. É que percebemos isto, nos mandantes da lambada. É o povo levando lambada. Som da lambada É o povo levando lambada Dançando lambada É o povo levando lambada Ao som da lambada É o povo levando lambada Dançando 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 lambada Obrigado.